Tava piscando, tava gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Firmeza total, graças a Deus, tudo certo Tomei um tombaço ontem Acho que você já deve ter visto o vídeo Tombaço saindo da loja, mano, caralho Tomara que não tenha feito nada, moto Agradecer ao outsider aí Que lavagem, hein, meu Puta que o pariu Realmente não aconteceu nada na moto Bichona é pesada, hein, mano Puta que pariu Ah, wow Bichona é pesada, Titiú Vamos, filha, vamos para trás, mas um pouquinho, vai É isso aí, ótimo dia, bom dia, bom dia Vamos mais uma vez aí Pensamento positivo Ideias, ai cacete Ai, ai, ai Ideias, força de vontade, positividade Isso tudo aí é um conjunto Para que o seu dia dê certo Tente resolver os seus problemas sem prejudicar ninguém Porque aí também é fácil Você resolver seus problemas e prejudicar os outros, né Então é isso aí Então é isso aí, vamos lá Poxa vida Caralho, a moto caiu em cima da minha perna ontem Não sei como não quebrou o fêmur Então é isso aí Vamos para mais um dia de alegria De trabalho, realizações Ganhar dinheiro, é claro Faz parte Hoje o sol Vai nascer entre nuvens Mas faz parte também, mano Mas faz parte Serta para a esquerda, não Aquele chateu não quer, mano Mas faz parte Agradecer ao moleque da Irlanda Valeu pela confiança, seu escapamento foi postado Já tem prazo de entrega Agradecer a rapaziada do Chapin E a XJ Turbo Vamos lá Vamos montar Os 15 dias pra cá E aí E aí E aí E aí Desculpa, tosse E não é coronavírus É tosse É tosse, mano Radar Graças a Deus Pelo menos isso É Nos livramos dele Nos livramos dele Né Né Olha o que tem de moto, mano Vai Vai Uma quadrilha de moto Uma quadrilha de moto Frio, mano Frio é, mano Vambora Segão 30 30 70 6 13 14 20 Vamos lá. Vamos lá. Ufa, vida. Ai, caralho. Dor na perna da porra, mano. Motinha pesada essa, hein, caralho. Caiu na perna. Graças a Deus que não quebrou, né, tio? Graças a Deus. Imagina se quebra a perna com o fêmur ainda, que tá fudido. Fêmur fudido não, mas o fêmur que foi machucado, né? Complicado, hein, mano? Complicado. E agradecer ao Zé Renato. O cara é fudido na pintura, hein, meu? Fala sério, mano. Salve! Bom dia! Os caras passam alucinando logo cedo. Ai, caro... Ixi, tá piscando, tá acabando a gasolina. Ô, dragão! Ô, filha! A Dragolex, mano. Ó, filha! Ó, filha! Ó, filha! Só moer o parafuso E a tampinha do motor aqui Será? Tá suando óleo? Não, né filha? Não Se tivesse sem o parafuso, mano Aí tinha arregaçado Nem rabeta, nem nada Não fez nada na moto Vamos ver se ela fez um buraco aqui no chão Foi bem aqui, né? Mais ou menos aqui Aqui ó Será que foi aqui? Foi aqui mesmo Buraco que ela fez no chão, vai É, mano Não é fácil Não Não, não, não Tá isso aí, lojinha tá precisando dar um tapa Limpar essas tendas aí É, tudo é dinheiro Vou trocar esses Vou ligar lá, ver se eles ainda tem essa arte Aí fazer tudo de novo A mesma arte Aí, filho Tentei achar uns bancos mais fininhos Pra ver quem passar ali sem Sem machucar Mas negativo E vamos dar um jato de De água nela Certo, mano É isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau